Depois do sal, Janir Ofralmada dirige o foco da sua mensagem aos eleitores de Santiago Sul, que elegem 19 mandados. Nos bairros de Tirachapéu, Castelão, Varza e Ponta d'Água, a líder do PICV pediu o mesmo voto de confiança que levou o seu partido a reconquistar a Câmara Municipal da Praia. A reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. A líder do PICV acelera o ritmo da campanha eleitoral na visita a Santiago Sul, o maior círculo eleitoral do país, com mais de 106 mil eleitores. A maioria vive na cidade da Praia. É preciso jogo de cintura para visitar os cerca de 40 bairros da capital. Janir Ofralmada começou por Tirachapéu e Castelão na manhã de hoje. Aos eleitores pedem o mesmo voto que nas autárquicas de outubro conduziu Francisco Carvalho, do PICV, à presidência da Câmara Municipal da Praia. O povo de Praia confia nesse projeto liderado para o doutor Francisco Carvalho e um praia para Tirachapéu. Esse praia para Tirachapéu e o doutor Francisco Carvalho já começam a ter assinado clave, já começam a cumprir o que promete durante a campanha eleitoral. Já começam a cumprir com taxistas, já começam a cumprir com rabidantes, já começam a cumprir com pessoas que vivem nas casas e casas para todos, porque isso é que está fazendo política com seriedade. A hora que alguém promete, alguém deve começar a cumprir no início do mandato. E dessa praia para todos, não só te propõe tudo para eles também, para não construir um cabo verde para todos. Pouco depois, a líder do PICV mudou do tom ao dirigir-se aos apoiantes e sugeriu que há adversários com bolsos mais recheados. Creio em nós, mas não estamos em uma luta que é desigual, tem uns gentes que têm seu dinheiro. Mas não tem o que é mais importante, que é verdade, que é seriedade, que é amor para quem é o governo. Por isso, no trabalho de sol a sol, de dia 18 de abril, o que urna, que a ficha, que nunca conta voto, vamos ter vitória antes de votar, antes de contar voto. Esta tarde, a Ofera Almada realizou um encontro com jovens na Assembleia Nacional. Ao lado dos membros da lista do PICV para Santiago Sul, apresentou as propostas da sua plataforma eleitoral para a juventude.